Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, como nós estávamos aí na semana de vídeos especial aqui do canal Eu vou trazer para vocês um novo quadro do canal que se chama 5 motivos para ler E o primeiro livro é Conspiração da Babilônia, do Brad Clary Mas antes de ir para o vídeo, roda a vinheta Bem pessoal, é de conferir o vídeo de hoje, conferir esse novo quadro aqui do canal Já vai logo deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho E receber todas as notificações do canal dos leitores E se você não me segue lá pelo meu Instagram, eu vou deixar para você ir em algum lugar aqui na tela Lá você acompanha a minha leitura atual, fica mais perto de mim, é claro, acompanha a minha vida pessoal Então se você não me segue, corra lá para me seguir Assim você vai ficar muito mais por dentro da minha vida pessoal e tudo mais Mas chega de enrolação e vamos conferir esse novo quadro do canal 5 motivos para ler Bem pessoal, como eu falei para vocês, hoje mais um dia aqui da semana de vídeos especial do canal Como nós estamos completando um ano aí de canal aqui no YouTube Conversando com vocês pelo meu amor pela literatura No vídeo eu vou trazer para vocês um novo quadro Há bastante tempo eu pensei nesse quadro, há muito tempo mesmo, lá para maio E só vim trazer agora que eu estava esperando uma ocasião especial Esse quadro é o segundo que eu criei aqui no canal O primeiro foi me indique um livro que ainda vai ter mais algumas participações Para eu encerrar esse quadro, só ano que vem eu voltar E se eu achar mais participações Mas esse novo quadro se chama 5 motivos para ler É um quadro que todo vídeo eu vou te dar 5 motivos para ler um livro O primeiro livro que eu vou trazer aqui é Conspiração na Babilhona do Brad Kohler Um autor parceiro e que eu fiz essa leitura recentemente Eu vou te dar aqui 5 motivinhos para você conseguir ler essa belosura aqui Bem pessoal, eu vou começar o quadro 5 motivos para ler Conspiração na Babilhona do Brad Kohler O Brad Kohler é autor parceiro aqui do canal E eu já li outro livro dele que é Quem das Cartas, eu vou deixar aqui nos cartas E em breve vou ler Conspiração na Babilhona E vou trazer para vocês uma resenha O primeiro motivo que eu vou dar para vocês lerem Conspiração na Babilhona É o tempo em que o livro é passado O livro se passa entre o Egito e a Babilhona Então a gente vai ver aí essa época dos egípcios e dos babilhônicos e tudo mais aí Nessa grande torre de Babel Vai ter a torre de Babel, vai ter muitas coisas E você acaba aprendendo um pouco sobre essa história E esse livro vai se passar no mandato de Na boca da Nizar Ai meu Deus, eu não falei certo Eu não tenho egípcio, eu não tenho babilhona, só não sei falar Mas esse é o primeiro motivo para você ler Que é o tempo em que o livro é passado O livro é passado numa época muito importante aí Para as civilizações que estão aqui hoje Então entre o Egito e a Babilhona O segundo motivo que eu vou dar para você ler Conspiração na Babilhona É o suspense desse livro Esse livro tem um suspense maravilhoso Que só o Brad Cole sabe colocar nos livros dele Como eu já falei que o Quem das Caças é um dos meus livros favoritos da vida Aqui a gente vai começar a ter um suspense Aqui a gente vai começar com uma morte no livro Durante um jantar Uma pessoa muito importante da Babilhona morre E a partir daí vem acontecendo várias, várias, várias mortes E aí a gente vai ficar tipo Agatha Christie Tentando descobrir quem está causando essas mortes E um final perfeito Então esse é o segundo motivo para ler Conspiração na Babilhona O terceiro motivo para você ler esse livro É que o livro é uma leitura fácil Você consegue ler esse livro em até um dia Como eu consegui Você fica tão instigado pelo mistério que vai acontecendo Que você vai querer descobrir quem está matando Quem é que manda matar Quem é o chefe e tudo mais Então você acaba lendo esse livro rapidamente Só tem 152 páginas Então você lê ele assim ó Não piscar de olho O quarto e penúltimo motivo para ler Conspiração na Babilhona É a cultura Você acaba adquirindo um pouco da cultura da Babilhona e do Egito E de outros povos que estão lá por perto Como a Suméria Como vários outros povos que vão participar do banquete do rei Então você acaba aprendendo um pouco sobre essa antiga civilização E acaba ficando mais por dentro da história E no final do livro que eu achei legal foi que conta um pouquinho da história da Babilônia E também conta um pouquinho da história da Mesopotâmia Então você aprende bastante na cultura desse livro E o último motivo que eu tenho para dar para vocês É os acontecimentos Que está ligado aí ao suspense desse livro Por causa que vai acontecendo muito acontecimento E você desconfia de uma pessoa Você desconfia de outra Você desconfia de outra E não é nada do que você imagina Então o último motivo aí para você ler esse livro É os acontecimentos Que vai acontecendo um atrás do outro Não tem trégua Até você descobrir quem é o verdadeiro Quem é o verdadeiro Por trás dessa história toda Então foi isso pessoal Espero que vocês podam entender aí Um pouquinho da importância de ler esse livro Vocês tenham gostado desse novo quadro Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários E espero que vocês venham a ler Conspiração na Babilônia Em breve eu posso estar fazendo Uma resenha dos três livros do autor junto Mas esse foi só o quadro É cinco motivos para ler Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já vai logo deixando o seu like Se inscrevendo no canal Se inscrevendo no sininho E não perder nenhuma notificação No canal dos leitores E espero que eu tenha convencido vocês De ler Conspiração na Babilônia E que vocês tenham gostado desse novo quadro Se vocês gostaram também Deixem aí nos comentários Que eu posso estar trazendo com mais livros E deixem que livro vocês querem Que eu traga para esse quadro Mas esse foi o vídeo E hoje espero que eu tenha dado Motivo suficiente Para você ler Conspiração na Babilônia